references Carinha de princesa no estilo maloqueira Seja bruxo, seja fada Ela gostar da safadeza Tudo no esquema, aciona a putaria Que ela quer pagar de santa, mas só coloca as cria Senta a gema e mama, o pai não se apaixona Tá aquele jeitinho, não pode parar Senta a gema e mama, o pai não se apaixona Então fica de quatro, eu boto mais carão Preparei jantar de quatro só pra vir te provocar Puto novinho safado na tua cara, eu vou jogar Tô segurando o talento quando eu jogo é meu bundão É pressão, hum, sequência de botadão 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 De bomota no vídeo, mas sim aqui é Ficaria de princesa no estilo maloqueira Seja bruxa, seja fada, ela gosta da safadeza Tudo no esquema, aciona a putaria Que ela quer pagar de santa, mas só cola com as cria Senta a gemma e mama, mas não se apaixona Daquele jeitinho não pode ir parar Senta a gemma e mama, mas não se apaixona Então fica de bota, eu vou te rascar Preparar jantar de quarto só pra vir te provocar Puto novinho safado na tua cara eu vou jogar Vai segurando o talento quando eu joga meu bundão É pressão, hum, sequência de bogadão É pressão, hum, sequência de bogadão É pressão, sequência de botadão É pressão, sequência de botadão